Marco, o GummyGummy falou do Team Asia que vem. Não, não é assim não. Ó, não, 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 não distorça informação. É o seguinte, cara, é... Esse finalzinho, antes eu abri a live, eu tava na live do Gummy, eu vi ele falando isso aí. É tipo assim, a gente tá no 91 e a gente tá fazendo PVP, tá ligado? É, daqui uns 2, 3 dias o Jill vai... o Jill, o pai dele faleceu, né? Não sei se vocês estão sabendo, bem triste e tal. Ele tá um pouco afastado. É, aí tem o Shang, que joga de tal Steam, o Mufin, nananã. E a gente vai fazer os PVP, tá ligado? World Boss, pá, não sei o que, tentar catar um Vale e tudo mais. A gente vai construir um clã de 50 pessoas, tá? A gente, pra ser bem sincero, a gente tá na dúvida se a gente vai continuar nesse servidor ou a gente vai migrar pra outro, tá? A gente tá vendo certinho. Mas, é, tem uma chance muito grande de a gente ficar onde a gente tá. A parte de recrutamento a gente não fez com ninguém ainda, tá? Dos formulários, vou explicar porquê. É... Eu tô conversando com alguns amigos, amigos mesmo, que jogou com a gente de longa data e tal. É, das antigas, das antigas mesmo, tá ligado? Pros caras, é, jogar com a gente, porque são pessoas firmezas, legais e tudo mais. E formar a base do nosso time, pra gente poder recrutar pessoas que venham ingressar. Porque, é, se construir a galera só com as pessoas de recrutamento, vai ter muita pessoa boa, vai ter spy e tudo mais. Então, pra dar uma filtrada, né? E, pô, mano, tem uns caras das antigas, eles são muito firmeza, cara. Jogavam comigo, os caras bem organizados, gostam de fazer um rolê legal e tal. Seria um prazer jogar com os caras. Eu conversei com eles hoje, né? O Panda volta, o Panda falou que volta. Vamos ver quando ele volta, né? O que é que você tem que ver? O que é que você tem que ver?